A partir de um projeto de lei, seis empresários da cidade estão adotando espaços públicos, que inclui praças, largos, escadarias e rótulas. As empresas caberá fazer a manutenção e o embelezamento do local. Em troca, eles poderão fixar placas de publicidade. A Fundação do Meio Ambiente de Criciúma irá fiscalizar a ação e a Prefeitura pretende que os 127 espaços públicos sejam adotados por empresas. Legenda Adriana Zanotto